Um processo de recuperação do centro da cidade E eu tenho orgulho de estar olhando aqui E estar limpo, arrumado Um lugar onde dá pra gente passear Mas hoje mesmo, conversando com a nossa comunidade Só essa região aqui, que se chama Distrito República Que vai desde o Vale do Anhangabaú Até o Jardim da Luz Da Consolação Até aqui embaixo, lá de Santu É uma área de 2 mil metros por 2 mil metros Nós temos tanta coisa por fazer Que não se aproveita em termos de turismo De geração de emprego As ruas poderiam ser melhor cuidados O comércio poderiam ser melhor trabalhado Tem muito tudo Então tem muita coisa pra gente aproveitar aqui Que a gente não potencializa Os parques, as ruas Um monte de coisa, hoje a gente tava conversando E nós temos um problema grave Que o poder público Não conversa com a comunidade Aqui na verdade, numa região como essa Provavelmente no Parque de Bristol Vocês precisariam de um superfeito só pra vocês Tem coisas pequenas que devem ser feitas localmente Que às vezes a gente não depende de um prefeito Ele tá lá, longe de todo mundo E a própria comunidade também Vamos fazer o mea culpa Não se organiza, né? Então, a gente tem que se organizar melhor O poder público tem que estar mais presente Porque ele não está A gente cobra presente do poder público Aqui no centro É como se a polícia militar Não, não, eu faço o que eu quero Agora se a gente faz o que quer O superfeito faz o que quer Não, peraí E diga-se em passagem a maior parte do superfeito Nem sendo a região que a gente está lá É gente que vem de fora Indicação política Tá de passagem Você vai lá e inventa uma groselha pra você Você vai embora feliz da vida E passa 20, 30 anos E o bairro continua a mesma coisa Mas a gente merece uma cidade Muitíssimo melhor A gente tem